E olha pessoal, uma carga com uma nova remessa de 5.400 litros de insumos para a Coronavac, a vacina do Butantan deve chegar ao Brasil na quarta-feira, viu? O material está no aeroporto de Pequim, na China, para embarque. A gente está observando as imagens que foram enviadas pelo governo do estado. De acordo com o governador João Doria, a carga permitirá a produção de mais de 8.600.000 doses do imunizante. Até agora, mais de 405 mil pessoas já foram vacinadas aqui no estado de São Paulo durante essa primeira fase da campanha contra a Covid.